Hoje se inicia a rodada nacional de mobilizações unificada, FNP e FUP, que a gente está realizando antes da apresentação da terceira proposta, como forma de pressionar pontos importantes do nosso acordo que ainda estão em impasse, digamos assim, que a gente ainda quer resolver, certo? Então, por isso, essa rodada que hoje está se realizando nas bases de refinaria, abaixo, de gás e da UTE. Então, por isso, estamos aqui fazendo isso hoje no GásLube. Na Reduc também eles estão realizando a mobilização lá. Lá eles estão fazendo duas horas de atraso. Nossa ideia aqui é terminar 8h30, fazer uma hora de atraso como participação nesse calendário nacional. Esse ato é muito importante para mostrar a união da categoria petroleira contra esse ACT rebaixado que ataca os nossos direitos e não repõe todas as peças que nós tivemos nesses últimos anos. É só pela luta que nós recuperaremos os nossos direitos. Essa participação é importante, porque nós só vamos reverter essa situação com a categoria organizada e mobilizada. É importante que estejamos unidos, assim como está sendo, está unida a FNP e FUP em prol da melhoria do nosso ACT para reconquistar os direitos. Essa semana é uma semana de luta decisiva para a gente aumentar o nosso grau de mobilização e a gente poder exigir e arrancar na mesa de negociação, junto a Petrobras e ao governo, uma proposta de acordo coletivo que esteja à altura do conjunto de reivindicações de toda a categoria. A luta é grande, o pessoal do Gás Lube está mobilizado e a gente espera da Petrobras uma proposta que reconheça e dê dignidade à nossa categoria que tanto lutou para deixar para trás esses anos de terror do Bolsonaro. Então agora é a hora da gente mostrar que realmente a companhia cuida das pessoas, que o respeito às pessoas está sendo valorizado e que a política da gestão mudou. Combatendo um jurídico gigantesco como a Petrobras, Transpetro e outras, se contratam advogados fora, inclusive com influência dentro do judiciário para atuar nas nossas ações, a gente tem esse conjunto seleto de advogados que prestem esse apoio, tanto de moral quanto coletivo, em diversas ações. Às vezes bate 80 prazos por dia, então é muita coisa acontecendo, um trabalho invisibilizado, mas que vocês tenham certeza está sendo muito bem feito lá dentro do sindicato. Nós estamos num período de negociação intensa com a Petrobras sobre o nosso acordo coletivo. Na nossa concepção é hora de recuperar os direitos perdidos nos últimos anos, só que para isso a gente vai precisar de muita mobilização. Aqui no Gás Lube tem alguns problemas fundamentais, como a melhora do pagamento do HTT e o adicional de campo terrestre, que a gente acha que faz jus aqui o Gás Lube. Aqui é um local bastante ermo, bastante perigoso, tem muitas tentativas de assalto aqui, tem muitos roubos de dutos aqui. Então, assim, é um local que precisa ter, por parte da empresa, um reconhecimento e algum adicional que dê atratividade para que a força de trabalho fique aqui no Gás Lube. É essa participação da categoria que faz toda a diferença. Parabéns a todo mundo que está aqui, está certo? E nós defendemos a luta unificada da categoria e com completa independência em relação ao governo, ao nosso patrão. E lembrar bem, quem constrói o ACT somos nós, trabalhadores, na mobilização, juntos de representações sindicais e pressionando a empresa. É por isso que a gente pretendeia sempre que a Petrobras se torne uma empresa 100% estatal, porque isso não é absurdo nenhum. Vamos participar da nossa mobilização. Só a nossa luta vai garantir um acordo coletivo que repõe nossos direitos. Não adianta aguardar governo, governo é nosso patrão e ele não vai dar nada de bombejada para a gente. Defender a Petrobras, defender o Brasil! Petroleiros e petroleiras, luta e resistência! Petroleiros e petroleiras, luta e resistência! Petroleiros e petroleiras!